Tem um amigo aqui que pergunta, o Pedro Barros, doutor me ajuda, por favor, linfócitos atípicos 0,8% dentro do valor de referência. Linfócito atípico, meu amigo, pode ser transitório, às vezes um quadro infeccioso viral pode levar a linfócito atípico. Por isso que é bom você conversar com o seu médico e fazer outro exame de sangue para ver se mantém esse linfócito atípico. Às vezes uma infecção viral crônica pode levar também. Não necessariamente é uma leucemia, um linfoma, a pessoa fica com medo de ser uma doença linfo-proliferativa, um câncer do sistema linfático ou do sangue, da medula óssea. Não necessariamente é isso não, tá bom? Vai vendo, vai fazendo os exames de rotina que a gente vai elucidando isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí